Olá amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Tchê Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Itapes, no baile de 60 anos do CTG, província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira o som do Tchê Barbaridade. Até lá! Moça, fantangueira, gosto do jeito que ela sorria ao dançar. Você já pensou em receber notícias da Lagoa TV em seu celular? Muitos tapentes já estão recebendo todas as informações da cidade, com agilidade e credibilidade. E sabe o que é melhor? É gratuito. Para receber é simples. Envie uma mensagem informando seu nome completo, idade e bairro para o WhatsApp da Lagoa TV pelo número 9930 3734. Notícias, informações, plantões informativos, promoções e ofertas exclusivas desse serviço. Fique conectado com a cidade. Tenha a Lagoa TV na palma da sua mão. E se você já recebe nossas notícias, não perca tempo. Atualize agora mesmo o seu cadastro e mantenha-se conectado. Lagoa TV. Todas as opiniões, todas as cores, todas as notícias. Atualize agora mesmo o seu cadastro e mantenha-se conectado. Atualize agora mesmo o seu cadastro e mantenha-se conectado. Atualize agora mesmo o seu cadastro e mantenha-se conectado. Atualize agora mesmo o seu cadastro e mantenha-se conectado. Atualize agora mesmo o seu cadastro e mantenha-se conectado. Tchau.